Vejamos essa fala do Rodrigo, Rodrigo do canal Umbanda é AD, a sua live tem o seguinte título Kardec não explica a Umbanda, vejamos o que ele diz, deixa eu dar o play aqui, vamos lá Diz que sabe, mas não ensina, diz que sabe para dominar, então é maldade, enfim E aí eu não tive outra alternativa, a não ser um dia, garoto ali, 14 anos, entrar na livraria da Federação Espírita de Bauru Nunca esqueço, esse dia foi muito emblemático, eu estava diante de uma intolerância e não entendi o que era isso Um garoto, imagina, a mulher olhou, falou, o que essa jovem, tão jovem está fazendo aqui E eu entro e falo assim, quais são os livros de Allan Kardec? Aí ela pega lá o Pentateuco, eu falo, eu vou levar Aí ela acha estranho, o que um garoto quer ler esses livros aqui, tanto romancinho, tanta coisinha ali mais fantasiosa E ela pergunta, você é espírita, você estuda espiritismo? Eu falei, eu sou o budista Ela assustou E ali ela começou a tentar me dizer que Nossa, é muito perigoso, eu estou indo para um caminho perigoso E que bom que eu estou espiritismo Bom, eu podia ter dito para ela Minha senhora, eu não perguntei sua opinião, nem quero seu conselho Hoje eu faria isso, mas eu fui violentado ali, com uma série de opiniões dela Que era dela, ela devia guardar para ela Olha como isso é perigoso Aí eu saí de lá com os livros do Kardec e fui estudar Me matriculei no curso de orientação mediúnica do Centro Espírita Amor e Calidade Aí eu estava lá estudando e querendo explicações porque acontecia comigo e não vinha Então na literatura, no livro dos médiuns, no livro dos espíritos Mas ali dos médiuns, em especial porque era minha Uma observação em relação a essa postura A postura da mulher que foi citada A gente percebe aquele comportamento típico Do comportamento religioso, no pior sentido da palavra Então a ideia de que fora da nossa forma de fazer as coisas Há perigo Especialmente quando se pensa na prática da mediunidade Então se não for segundo o nosso modelo institucionalizado Passa-se a ideia do perigo, a ideia do risco Isso é muito próprio do comportamento religioso No pior sentido da palavra A identificação é de que a crença diferente É uma crença que não deve ser Por ser diferente Portanto, digna de salvação Salvação que é oferecida através do convencimento De que a crença deve mudar para ser de acordo com a nossa É importante ressaltar que essa dinâmica é própria das religiões A partir da concorrência que se estabelece A fim de que se angari Cada vez mais e mais adeptos Cada vez mais e mais fiéis O espiritismo foi transformado numa religião No pior sentido da palavra Como nós observamos na prática No dia a dia do movimento espírita brasileiro Ou seja, para a pessoa em questão A partir da sua formação religiosa Fazia todo sentido Trazer Rodrigo para o seu campo Entendido como sendo o campo Correto Onde a salvação será alcançada Onde se dá a salvação A partir do momento que se admite Aquela orientação religiosa Orientação essa que se distancia Do que Allan Kardec havia pensado Em relação à doutrina dos espíritos Vejamos o que Rodrigo continua a falar Minha cidade acontecia comigo e não vinha Então eu estava lá estudando E querendo explicações Porque acontecia comigo e não vinha Então na literatura, no livro dos médiuns No livro dos espíritos Mas ali dos médiuns Em especial Porque era minha sede de conhecimento Você vai se deparar com questionamentos Do tipo que explica Que jamais A pessoa Perde o controle do corpo Como assim, meu senhor Então você não está entendendo o que acontece no terreiro Claro Kardec estava completamente distante Das tradições xamânicas Porque isso para o europeu Para o francês Era considerado selvageria Alguma coisa De menor relevância De menor Compreensão Era algo Ralo Para eles Para eles De base Inferior Podemos dizer assim Então nem cogitava ainda Tanto é que Mais tarde é que vai chegar no Brasil Antropólogos Querendo entender As tradições religiosas Do Brasil Mas era um outro viés Não era espíritas Querendo entender as religiões Tradicionais No Brasil Então vamos colocando Esses destaques aí Em evidência E aí então Eu me deparo Com um questionamento Que diz assim Que espíritos Que se valem de talismãs Objetos São espíritos Inferiores Apegados E que nada disso Faz sentido Nada disso Tem Reatividade Com o mundo espiritual E ali Olha só Eu ali com 14 anos Lendo isso Eu já fiquei muito chocado Falei Como assim? E o meu fio de conta? E o punhal do Exu? E o cachimbo do preto velho? O rosário do nego velho? O cocar do caboclo? Os senhores Vão falar que isso tudo aqui É uma sandice? Isso tudo aqui é um fetiche? Isso tudo aqui é uma mentira? É desnecessário? É desnecessário pra quem? É desnecessário Em que perspectiva? É claro que eu não elaborei nessa idade essa reflexão Eu só olhei pra isso e pensei Tem uma coisa estranha aqui Só que isso Por falta de Repertório Eu fui ficando muito confuso Eu fui ficando Influenciado Eu fui começando A cogitar que Será que talvez Eu não estou sendo Eu não estou sendo Vítima de espíritos Obsessores? De espíritos Sem evolução? Ah O que me acalentava Era o fato de que Quando eu fazia esse questionamento Sentia no meu coração Está tudo bem Isso que agora o Rodrigo colocou Me parece Ser uma crítica A Allan Kardec Ou a obra de Allan Kardec Como a obra de Allan Kardec É apresentada nos centros espíritas Uma coisa são os textos kardesianos O seu pensamento E outra coisa é como O movimento espírita brasileiro Filtra esse pensamento E quando eu digo filtra Muitas vezes Distorce e adapta Em razão Da religião estabelecida Então nisso que foi falado Há muito de que? Há muito das orientações De André Luiz Há muito das orientações Do Emanuel Mas que no final das contas Acaba tudo passando Por kardecismo Quando não é Quando não é Por exemplo Tem um artigo Que eu até já fiz um vídeo aqui Até pretendo refazê-lo Que é o artigo A poltrona dos antepassados De setembro de 68 O que Allan Kardec escreve Em relação àquela poltrona Convenhamos É algo que choca Os espíritas Porque no caso A poltrona E na tradução Tem poltrona Mas quando a gente vê O que é Parece um trono Todo ornamentado Enfim Que fica Colocado na sala Para que a família Sempre observe Aquele lugar Como sendo Uma referência Aos antepassados Aqueles que já morreram Enfim Trono Que ninguém senta Por sinal Porque é reservado Para essa memória Enfim Há uma relação afetiva E Allan Kardec fala Dessa iniciativa Particular Como sendo algo Bastante Interessante Em razão Da cultura Que se cria Relativa Aos espíritos Agora imaginemos O que falaria Um dirigente De centro espírita Se você chegasse Para ele E dissesse Assim Olha Nós Reservamos Em nosso lar Na nossa casa Um espaço Dedicado Apenas para Os nossos familiares Que já morreram Você seria Tratado Como um herege Como alguém Que está obsediado Enfim Nós observaríamos Uma reação Característica Do comportamento Religioso Que não admite Algo fora Do modelo Preconizado Eu trago Esse exemplo Para ilustrar Que Muitas vezes Quando se faz Crítica Ao Kardecismo É o Kardecismo Que é apresentado Através Dos centros espíritas Ou seja Um Kardecismo Ao partir De um olhar Religioso No pior Sentido Da palavra Religião Voltemos A fala Do Rodrigo O que me Acalentava Era o fato De que Quando eu fazia Esse questionamento Sentia no meu coração Está tudo bem Confie Eu não conseguia Eu não conseguia Olhar Para o meu Fio de contas E pensar Ah Isso aqui É uma Una grande Bobagem Isso é um Fetiche Besta Não Não conseguia Sentir Dessa forma Não conseguia Acreditar Que isso Fosse Assim Possível Então Diante disso Eu começo A perceber Que existe Um distanciamento Entre um campo E outro E eu estava Cometendo Ou indo Pelo mesmo Caminho Quase Natural De todo mundo A Umbanda Não explicava A mediunidade Então O que restava Para nós Onde que Estava Explicações A mediunidade Estava No espiritismo Espera aí Vou pegar um negócio Para vocês Enquanto ele procura Deixa eu dar uma pausa E fazer um comentário Um outro texto Que eu já fiz menção Em outras oportunidades É aquele Que encontra-se Na obra Viagem espírita Em relação As práticas exteriores De culto Allan Kardec O que é que ele vai dizer? O católico Espírita O judeu Espírita O muçulmano Espírita E ninguém Precisa Abrir mão Das suas preferências De culto Para ser espírita A necessidade De abrir mão Dessas práticas exteriores De culto Se dá pelo fato De que Na reunião espírita Pode haver pessoas Das mais diferentes religiões Nesse sentido Não há por que Se adotar Uma prática Em preferência As outras De maneira que Pode-se dizer Que a reunião espírita Em razão Da sua pluralidade Deve trabalhar Sempre no sentido Da impessoalidade Afim de que possa Congregar As pessoas De diferentes cultos Religiosos A coisa é colocada Dessa forma Desenvolvendo Centenas de pessoas E é por isso Que vai dar origem A esse livro Mediunidade na Umbanda Que é um de três Vai vir agora O médium de terreiro E depois incorporação De Exu e Pouco Agilha Então Mediunidade na Umbanda Propõe começar Essa reflexão No sentido de Olha só Quem tem que explicar Esses aspectos A Umbanda É a Umbanda E é muito difícil Você entender E explicar Se você está Já Convencido Se o seu copo Está cheio Se você está É o que eu posso dizer Colonizado Por outras ideias Então Eu Diante a minha Estranheza De ver Mas ele está falando Que não pode Tudo que acontece Na Umbanda Tudo que acontece Ali nos trabalhos De Umbanda Segundo Esse cara Perdão O digníssimo Kardec Eu Estou errado Está todo mundo errado Todo mundo está Errando Infelizmente O Rodrigo Não nos diz Exatamente Ao que ele se refere Me causa Uma certa estranheza Essa noção De certo E errado Em relação A mediunidade Colocando a coisa Dessa forma Sem saber Do que se trata Em relação Aos estudos Kardecianos É preciso Considerar A partir Desses estudos O que é Que é considerado Necessário E o que é Que é considerado Desnecessário Mas é preciso Considerar Que se trata Do ponto De vista De Allan Kardec Dos estudos Que ele realizou E que Ele nunca Apresentou Como sendo A verdade Absoluta Portanto Que deve ser Aceita De qualquer forma Eu repito O que eu disse Muitas vezes A crítica Dirigida A Allan Kardec É ao Allan Kardec Que se apresenta Nos centros espíritas A partir De uma adequação De uma modificação De uma distorção Do seu pensamento Pode ser Esse o caso Voltemos Então O digníssimo Kardec Eu Estou errado Está todo mundo errado Todo mundo está Errando Né E aí Então Eu Guardei Esse estranhamento E segui Estudando E com o tempo Cada vez mais Foi se confirmando O que eu Mais tarde Conseguiria Compreender Claro Kardec Não é um bandista Kardec Não está Explicando A Umbanda Não está Explicando O terreiro Pelo simples fato De que ele está Muito distante Disso Né Então A gente Precisa Entender A Umbanda A partir Da Umbanda Mesmo Reconhecendo Que ela É Diversa Multi Influenciada E aí É por isso Que um estudo Sistematizado Organizado E guiado Por alguém Que está ali Vivendo Essa experimentação Constante Vai te ajudar A encontrar O caminho Do meio Discernir Separar Identificar De onde Vem Uma determinada Característica Ó E aqui Está A Umbanda A Umbanda Veja só Senhoras e senhores Eu Tentando sempre Achar um papelzinho Né Para arriscar As coisas Para vocês O método Encruzilhado É isso Ó Então Aqui É Umbanda Entenda Isso Aqui É Umbanda Quando a gente Vem aqui Identifica Por exemplo Espiritismo Então Tem Uma via Que chega Na Umbanda Que Traz Influência Dentro Da Umbanda Vem Do Espiritismo Existe uma via Que São as influências Africanas Existe uma via Que é Indígena Que vai Desembocar Nas Umbandas Olha Essas Vias Forma grande Encruzilhada A gente Propõe Aqui Encontrar A identificação De que Que é A influência De cada E Para além Das Umbandas Encontrar O caminho Da essência Que é Umbanda Além Das Umbandas E que Eu posso Olhar Para elas E posso Olhar Para esses Elementos Que a Compõem E entender Nitidamente De onde Vem Como Vem Por que Vem E o que É Válido A ideia De que Eu sou Mais Umbandista Se eu For Mais Para o Afro Eu sou Mais Verdadeiro Se eu For Mais Para o Europeu Eu sou Mais Verdadeiro Se eu For Mais Para o Indígena Isso é Um Personalismo Entende Então é Natural Que alguém Que venha Do espiritismo E convencer Do espiritismo Porém Tocado Pela espiritualidade Terreno Ancestral Que é O caboclo Preto Velho Aceite Se você Viveu uma vida No espiritismo A vida No Protestantismo Catolicismo E um determinado Momento Um caboclo Te atropela Um preto Velho Te atropela E você E você Pensa Eita Porra Que coisa Incrível Eu vou seguir Isso aqui Mas você Não abre Espaço Para poder Ver o que Que é o novo Que está Florescendo Ali Você vai Fazer um Poporri Você Vai fazer um Patchwork De elementos E eu não digo Que isso está Completamente equivocado Mas existe um Caminho De maior Encontro Com o essencial É muito interessante Essa iniciativa Do Rodrigo Numa busca Nesse trabalho Que visa A construção De uma identidade Talvez A partir Da elaboração De um corpo Doutrinário Em outros vídeos Que tocamos Aqui No assunto Da Umbanda Nos comentários Apareceu muito isso O povo falando A respeito Dessa necessidade De um corpo Doutrinário Enfim Se é isso O que de fato O Rodrigo está colocando Pelo que eu entendi Sim Essa busca Por uma essência Como ele colocou Me parece ser Um trabalho De desenvolvimento De um corpo Doutrinário Bastante interessante Muito interessante Encontro com O essencial A Umbanda Não é só Indigenismo A Umbanda Não é só Africanismo A Umbanda Não é só Espiritismo E aí que mora O desafio Deixa eu ver O que a Elaine Está falando aqui Rodrigo Um salve Com muita alegria Bom dia a todos Rodrigo Comecei na Umbanda Migrei para a Doutrina Espírita Onde fiquei mais ou menos 20 anos E voltei para a Umbanda Na Doutrina Espírita Eles se dizem Co-irmãos da Umbanda Mas acho que são Mais co-irmãos Os evangélicos Tradicionais Eu ouvi muito isso Que seguir Umbanda É perigoso Acho que nunca Saí da Umbanda Mas no período Que estudei a doutrina E até trabalhei de voluntária Eles surtavam Quando perguntavam Procurando algo Sobre a Umbanda E quando criticavam Então Enfim Mais do mesmo Nada de novo É isso Mas é O espiritismo Ele é Eu não vou ficar Não quero tacar pedra Não me confunda O espiritismo Ele é Um cristianismo Né? Com mediunidade Então é natural Que tenha uma postura Dominante E dominadora Faz parte da estratégia Existencial Do cristianismo É dominar Né? Para poder Existir Como massa Como eu falei Lá no início Foi transformada Numa religião No pior sentido Da palavra Por isso eu falei De concorrência Disputa Tudo normal Como ele falou Aí Nada de novo A questão Que fica É possível Encontrar Esse espírito Essa dinâmica Religiosa Baseada Numa concorrência E na supremacia A partir De uma estrutura Do cristianismo Como ele colocou Aí Na obra De Allan Kardec A obra De Allan Kardec Nos leva A essa postura Impositiva Não Não há nada Na obra De Allan Kardec Que nos leve A um sentimento De Disputa Concorrência Portanto De dominação Não há nada Nesse sentido Mas a religião Que aí se encontra Ela aí está E foi constituída A partir De diversas influências Assim como O Rodrigo Nos apresentou Esse desenho Em relação A um banda Podemos nos basear Naquela ideia Para pensar O movimento Espírita brasileiro Ou a religião Espírita Constituída No Brasil Constituída A partir De diversas Influências Pelo menos Originalmente Três grandes Influências Catolicismo Rustanguismo E o kardecismo De maneira que Ao se observar Essa religião Que encontra-se Estabelecida No Brasil No Brasil Com o nome De kardecismo Ninguém Em sã consciência Ao estudar A obra De Allan Kardec Vai encontrar Nessa religião Um reflexo Fidedigno Ao pensamento De Allan Kardec Como nós Estamos sempre Apontando As diversas Contradições Em razão De todo O desenvolvimento Religioso Que encontra-se Nessa prática A partir De opiniões Pessoais Que foram Admitidas Como sendo Verdadeiras Enfim Todo aquele Discurso Que a gente Está sempre Repetindo Beleza Deixa eu voltar Para a fala Do Rodrigo Que já está Pertinho Do final Para poder Existir Como massa Como potência Como Dominar Para poder Existir Como massa Como potência Como controle Então o espiritismo Não foge A regra Nisso Aceite Se quiser Cedo ou tarde Você vai entender Isso Está na essência Então veja Kardec Vai explicar Espiritismo Que é a doutrina Que ele criou Entende? O padre Explica Catolicismo O pastor Explica Protestantismo Do sua vertente O budista Explica Budismo Umbanda Explica Umbanda Umbandista Explica Umbanda Entende? Simples Assim É nesse Caminho Qual é O desafio Como Em que lugar De Umbanda A gente está Estudando Umbanda Você consegue Claramente Identificar O viés Do explicador O que está Por trás Da explicação Do explicador Por isso Eu me considero Um buscador Constante E convido Todo mundo Para vir Para a comunidade De buscadores Que é A nova Teologia Quando deixamos O caminho Da Umbanda Abrir É tão Apaixonante Que pensamos Por que nos Cobrir esse Caminho Antes? Boa Obrigado Thaís Bom Está aí O Rodrigo Faz o convite É uma iniciativa Excelente Que eu Faço questão Aqui De divulgar A partir Desses comentários Que eu fiz Então O meu convite Agora É para que você Se inscreva No canal Curta esse vídeo Compartilhe ele Com outras pessoas E para que você Entre no nosso Canal do WhatsApp Esse QR Code Que aparece aí É para que você Acesse o canal Do WhatsApp Beleza? Era isso então Até uma próxima Valeu!